Bom, Ruth, a sua palestra foi sobre o lançamento da CoreGuard Flex e do outro produto também que ainda está em estudo, em pesquisa. Então, a respeito do Flex, eu queria que você contasse as principais características do produto e comercialmente falando, qual é o impacto financeiro e tecnológico desse produto? Bom, o CoreGuard Flex é o nosso novo lançamento, é uma mina neutralizante que tem características multifuncionais. Então, ele faz com que o fluido, além de você fazer a neutralização que é necessária, manter a estabilidade desse fluido e melhorar o desempenho em questão de longevidade. Então, você me perguntou em relação à questão do impacto financeiro, quando você melhora a longevidade de um fluido, na verdade você está tendo um ganho, justamente porque o produto está durando muito mais, tem menos trocas. Então, isso é, a médio, longo prazo, ter um impacto financeiro grande. Aí você ainda está ajudando a otimizar os recursos da empresa, né? Porque você não vai ter que descartar e retratar esse fluido tantas vezes se você não tivesse usado um pacote de aditivos, no caso esse ajudando a biorresistência, a longevidade do fluido. Então, essa é a proposta do CoreGuard Flex. Certo, obrigada. E você comentou que é o segundo ano que vocês participam daqui do Lubigrax Meeting. E eu queria saber de você o que você está achando do evento e qual a importância do evento para o fortalecimento da marca. Para nós é muito importante essa participação agora, principalmente porque é o primeiro ano que a gente vai estar realmente colocando a Angus, posicionando mais fortemente como empresa no mercado para que os clientes conheçam a Angus como empresa. Muitos dos clientes já conhecem os produtos, mas muitas vezes ainda não estavam localizando a Angus como empresa. Então, esse é um ano de fortalecimento. Esse evento está sendo ótimo para esse propósito. Estou gostando muito da presença massiva dos clientes. E foi uma grande oportunidade também, coincidiu com dois lançamentos. Então, foi uma bela de uma estreia aí nesse evento. A nível de conteúdo, você tem alguma sugestão para nos dar para os próximos anos? Ou para você, você está gostando do que você está vendo? Você acha que... Eu acho que está com... Eu gostei do conteúdo, está com um bom balanço do que é mais científico, de coisas de tendências, tecnologias que ainda estão por vir, com coisas já concretas. Então, eu acho que esse balanço das duas coisas, que são mais a nível de pesquisa, a nível de futuro, e coisas concretas, coisas atuais, lançamentos, eu acho que está bem bacana. E também a questão deles dividirem os dois fóruns técnicos e um outro executivo, eu acho que isso também acaba agradando, tanto a área mais técnica, os formuladores, que vêm com muita vontade de aprender, de conhecer produtos novos, como também a parte mais gerencial, que quer entender como estão as tendências, a economia, enfim. Bom, obrigada Ruth, parabéns pela sua palestra. Espero que você curta o restante da programação. Obrigada. Obrigada. Obrigada.